Olá amigos, sejam bem-vindos para mais uma entrevista aqui na abertura da semana 24 de junho para os assinantes do Clube Tempo e Dinheiro. Vamos falar com o Marcos Faleiro, diretor da ProSoja São Paulo, produtor no norte do estado, que vai nos contar mais ou menos de como que espacialmente a gente vê no estado de São Paulo o pós-soja. O que está prevalecendo? Sorgo, milho, não são todas as regiões, mas pelo menos na área mais de grãos. Quem vai nos contar, portanto, é o Marcos. Olá Marcos, tudo bem com você? Giovanni, tudo bom? Como é que está? Uma alegria falar com você e aos amigos do Tempo e Dinheiro. Maravilha, maravilha. Marcos, conta pra gente. Vamos só recuperar rapidamente como que foi o resto do final de safra daquela última vez que nós conversamos aqui. Giovanni, nós tivemos uma safra de soja, como todo mundo sabe, sofrida no país todo, né? Em São Paulo não foi diferente, sofrida por problemas de preço e sofrida também por questão de produção, porque nós tivemos chuvas a desejar, né? E como eu disse, em São Paulo não foi diferente. Então, fechamos o ciclo da soja com muitas dificuldades, né? Muitos produtores com dificuldades de honrar os seus compromissos, os seus financiamentos, as suas compras. E todo mundo saiu da soja, vamos pra safrinha, vamos pra segunda safra com uma expectativa pra ver o que que acontece. E estamos aí com o mesmo problema de sequidão e de falta de chuva, não é, Giovanni? Exatamente. Aliás, era isso que eu ia comentar, né, Marcos? Não só a falta de chuva, como também os preços do milho, que se esperavam que pelo menos iriam melhorar, ainda há uma expectativa pelo menos para o segundo semestre, mas de todo modo ainda se juntam o tempo seco e preços ruins agora pra safrinha também, né? Exatamente. Nós estamos aí com a, como é que eu posso dizer, é a tempestade perfeita, como mais ou menos foi na nossa safra de soja, agora nós temos uma outra tempestade perfeita, que é uma produção baixa e com o preço a desejar. Então, é uma situação, vamos dizer assim, por demais desafiadora pro nosso produtor rural. Agora, Marcos, se a gente, se nós olharmos, vamos deixar o sorgo pra daqui a pouquinho, porque ainda não é uma cultura que está dominando, mas olhando apenas pelo lado do safrinha, e que ainda por cima não são todas as regiões de Estado que têm uma vocação boa para o milho, né? Mas, de todo modo, juntando essa questão de clima e essa questão de preço, eu tenho a impressão que muita gente deixou a área descoberta aí, né, pra esse período, né? No mínimo, colocou alguma cobertura só pra não perder o perfil do solo, né, Marcos? Exatamente, Giovanni. Andando pelo Estado, a gente vê, como nós falamos antes, né, do programa, áreas de milho, áreas de sorgo, mas muita área sem segunda safra. E como você disse, os produtores colocaram, às vezes, um mix, uma cobertura, alguma coisa, pra manter o solo coberto. Eu vi áreas, certo? Que nem isso foi feito, tá? Eu vi áreas, inclusive, que o mix não saiu, porque, pra você ter uma ideia, nós temos áreas no Estado que não chove há mais de 80 dias. Não cai uma gota d'água, pra você ter uma noção disso. Aqui na nossa região, aqui, como a gente diz, na Franca, nós estamos há 75 dias sem chover. Então, é muito complicada a situação. Então, como eu volto a dizer, muitas áreas descobertas, muitas áreas sem segunda safra, ou de milho, ou de sorgo, ou qualquer coisa que seja. Perfeito. Pra contextualizar, o barco tá lá em Restinga, na fazenda dele, que é próxima à Franca, ali, naquela região norte do Estado, né? Como ele diz, na Franca, né, Marco? Na Franca do Imperador, João. Na Franca do Imperador, né? Na Franca do Imperador. Ainda a terra do café, de certa maneira, né, Marco? Exatamente. A nossa região é uma região predominantemente cafieira, né? Mas que nós estamos vendo há algum tempo já, inclusive com muito bons olhos e com muita alegria, o grão tomando espaço em áreas de espastagem, em áreas que houve problema com geada nas lavouras de café. Então, o grão, a soja, tá tomando espaço, tá ganhando o seu terreno. E isso é muito bom, que há uma diversificação da produção e da renda do produtor. Isso é muito importante. Exato. Marco, nessa decisão de muitos deixarem a área descoberta, ou pelo menos com alguma forrageira, alguma forragem, uma braquiária qualquer, mesmo que não vá entrar boi na sequência, pra não perder as condições mínimas do solo, né? Que já é um solo que já tá meio castigado, né? O que que tem prevalecido? Por quê? O produtor, como você falou, saiu machucado da soja. Corria o risco de entrar com uma safrinha que não viesse a dar rentabilidade e, ao mesmo tempo, ele ia ter que ter o custo dessa safrinha, né? Ele ia ter que ter o custo de plantio dessa safrinha. Então, no frigir dos ovos, muitos deixaram fora, falaram, bom, dessa vez eu vou passar, Marco? Exatamente, Giovanni. Nós temos aí duas situações, né? Eu vejo que muitos produtores disseram, como você disse, dessa vez eu vou passar, mas nós temos, por outro lado, aquela coisa que o produtor rural, além dele precisar pagar a conta, além dele ter saído machucado da safra de soja, ferido e, de certo modo, tentar consertar o buraco que veio dali, o produtor rural tem a vocação da produção, né, Giovanni? Então, ele sempre, eu digo que sempre o produtor rural, ele é o mais esperançoso dos esperançosos, porque ele olhou e falou, não, muitos produtores falaram, vamos plantar a segunda safra, vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer. E a gente vê muita lavoura, olha, mas muita lavoura de milho mesmo que não passou de um palmo de altura do chão, porque a coisa não foi mesmo. Olha só que coisa, né, Marcos? E ainda, se a gente considerar que o risco do milho no estado de São Paulo sempre foi um clima um pouco mais frio para as condições do milho, esse ano está mais quente do que seria necessário para o bom desenvolvimento e, ainda assim, juntando com a sazonalidade da espiagem, né, Marcos? Exatamente. Além da falta de chuva, né, da falta de água, nós estamos vivenciando calores extremos. Então, isso é extremamente prejudicial, não só para o milho, não só para o sorgo. Nós estamos vendo aqui na nossa região as lavouras de café sofrendo. Eu tenho relatos de diretores da ProSoja, que também são produtores de cana, de que a cana também está sofrendo muito. Então, uma situação que eu acho que nós precisamos, às vezes, tirar o pé do acelerador para fazer um freio de arrumação aí, para ver como é que nós vamos administrar a situação. E, olha, ativo de curiosidade para você ter uma ideia, e os amigos do Tempo e Dinheiro também terem uma ideia, eu tenho a área de safrinha, eu particularmente, que o milho não virou nada, eu ia colher essas áreas e fazer o preparo de solo lá em agosto, setembro, para plantar café no fim do ano. Eu já estou passando a grade agora, já estou passando em cima do milho, eu falei, vamos acabar com isso, porque não vai virar nada. Então, essa é a decisão de muito produtor. Abandonou a lavoura, deixou, porque não vai produzir nada e não vale a pena nem passar a colhedeira para ver o que acontece. Exatamente. É melhor passar a grade agora do que ter o custo de botar a colhedeira depois para não render nada, não é, Marcos? Exato, exato. Marcos, e a questão do sorgo, Marcos? A gente sabe que o sorgo tem uma resistência melhor, mas ainda ele enfrenta uma resistência do ponto de vista comercial, ainda, como que o produtor ainda, você, por exemplo, baliza, você negocia com você mesmo a decisão do sorgo, Marcos? Olha, eu posso falar por mim. Eu, particularmente, não tenho grandes problemas com sorgo, porque eu vendo para alguns amigos que confinam boi e me compram para fazer ração. Mas eu vejo, observando o mercado, observando as pessoas, que ainda existem armazéns, principalmente aqui na nossa região, que não recebem sorgo, na safrinha, tem toda essa questão logística e de mercado que complica bastante a situação. Mas, por outro lado, a gente precisa pensar que o sorgo, ele é extremamente mais resistente, né? Por acaso, ontem, passei em frente a umas lavouras de sorgo aqui, estava indo em uma outra propriedade, passei em umas lavouras de sorgo, elas estão visualmente satisfatórias, né? Não sei como é que vai ser a produção, mas visualmente elas estão respondendo, por assim dizer, ao contrário do milho, que visualmente você já viu que foi uma catástrofe, uma verdadeira desgraça. Exato. Agora, você lembrou a questão do sorgo e a questão do confinamento. E você está numa região que se estendendo até Rio Preto, até para a Rancharia, lá para baixo um pouquinho, na Alta Noroeste, tem bastante confinamento. Mas ainda o sorgo carece, como, por exemplo, na China, ainda de um mercado de consumo humano, né? Para poder ter uma potencialidade, né? Exatamente. Exatamente. A gente percebe que praticamente a totalidade do nosso sorgo, ele é utilizado para alimentação animal, né, Giovanni? Então, nós temos aí um mercado ainda carente de mais oportunidades para o produtor desovar o sorgo. Mas isso devagarzinho vai se melhorando, eu acho que o espaço vai se abrindo, né? Você falou da cana, falou do café, estamos falando de cana aí na sua região, que ainda tem muita coisa. O nosso amigo, o Gustavo Láritu Verava, né, que é o ex-presidente, o chavalho é ex-presidente da ProSoja, São Paulo, que tem muita cana também, aí o café também da região. Mas se a gente for estendendo lá para o oeste, passando todo este norte, descendo para Assis, Ourinhos, e aí baixando lá o Paranapanema, que são as áreas fortes de grãos, né? Quer dizer, aí já começa a ter um pouco mais de amplitude para os cereais de inverno, por exemplo, lá naquela região. Aí entra um pouquinho de trigo, que também caiu bastante, entra um pouquinho de... tem até aveia, tem gente que arrisca com aveia, etc. Essa diferenciação aí que a ProSoja de São Paulo tem, é algo positivo, Marco? Exatamente, é muito positivo, Giovanni. Eu sempre digo que é muito interessante o produtor sempre estar com o pé em cada cesto, uma mão na outra cesta e por aí vai. E essa diversidade que a gente vê no estado de São Paulo, portanto, você pega um clima aqui da nossa região, e um clima do sul do estado, como você falou, Assis, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, que é uma região muito importante, é completamente diferente. Então, a gente vê diversas outras culturas de inverno que não são aptas aqui para essa região, para o norte do estado e para toda essa zona aqui, que lá vão muito bem. Então, quer dizer, isso é muito importante, a gente vê com muito bons olhos, e mostra, isso mostra, Giovanni, eu sempre digo, a força da agricultura de São Paulo, porque muita gente esquece que São Paulo é um grande player agropecuário na produção, é muito importante. Então, nós precisamos sempre lembrar isso, nós somos produtores de alimento também, e a ProSoja São Paulo está nessa linha de mostrar para todo mundo, de defender o produtor paulista, o produtor de soja, o produtor de milho, de cereais, e dizer que, olha, o produtor de São Paulo produz alimento bem, com sustentabilidade e em quantidade. Exato. Marco, para a gente concluir, voltando um pouquinho para a soja, você e a maioria já tem que estar se preparando aí para a próxima safra. Quer dizer, como você mesmo falou, o produtor só sabe plantar, ele não vai diminuir a área, apesar do problema que teve, muitos já estão numa condição que agora ele não tem mais como substituir a soja a partir de setembro, com o fim do vazio sanitário. Estamos vendo o dólar, hoje ele deu uma enfraquecida, mas o dólar está num patamar muito alto, e com certeza está com jeito de continuar, porque as condições fiscais do país estão elevando o risco Brasil cada vez mais forte. A relação de troca já começa a ficar um pouco mais preocupada, um pouco mais preocupante. Nós temos o plano safra para sair, provavelmente, nos próximos dias, que ainda há uma dúvida em relação à equalização, sobretudo, e que se sair acima, provavelmente todo ano, todo governo sempre dá um pouco a mais, no entanto, só corrige a inflação do período. Quer dizer, do ponto de vista real, não tem muito mais dinheiro mesmo. Marcos, nesse conjunto, como que vocês estão se preparando, Marcos? Olha, Giovanni, eu volto sempre àquela técnica, inclusive nós já conversamos aqui no seu programa, sobre a questão do crédito, do financiamento. O plano safra vem aí, a gente sabe que o recurso é grande, mas como você disse, na realidade ele é mais do mesmo. Então, nós precisamos ver aí a equalização, como é que vai ser, mas o produtor, eu acho que ele precisa, antes de tudo, trabalhar com antecipação e previsibilidade, para ver o que vai acontecer. Aquele produtor que deixa para resolver em cima da hora, ele sempre vai, como é que eu posso dizer, usar uma gíria aqui, pegar o rabo do foguete, porque nós estamos vendo o dólar explodir, situação fiscal do país atrapalhando tudo, e relação de troca começando a ficar preocupante e com tendência de piora, então eu acho que o produtor precisa se antecipar e às vezes buscar outras formas de financiamento, nós já falamos isso várias vezes, porque dinheiro tem para todo lado, existe o dinheiro mais caro, o dinheiro mais barato, precisa pesquisar e fazer isso com calma, para não fazer na correria, porque senão vai pagar caro e às vezes a conta não fecha. Exatamente. E a gente aqui no Tempo Dinheiro, Marcos, nós vamos continuar acompanhando, e você vai ser sempre o nosso convidado, para nos dar uma posição aí, especialmente no norte do estado, que é a sua base, e olhando daí todas as condições aqui da produção de grãos no estado de São Paulo. Viu, Marcos? Foi um prazer falar com você, muito obrigado por interromper sua lida hoje, para nos atender aí de Restinga, tá bom? Imagina, Giovanni, uma alegria falar com você, com os amigos do Tempo Dinheiro, estamos sempre à disposição, a professora São Paulo é a defensora do produtor rural do nosso estado. Um abração. Obrigado, Marcos. Um abraço a todos, ao Azael, e uma ótima semana para todos aí. Obrigado. O Azael que eu falei, o Azael Pizzolato, que é o presidente da ProSoja Brasil, e o Marcos Faleiro, diretor, um dos diretores, falando lá do norte do estado, de uma condição. O pessoal da soja, como ele, saiu machucado, de uma produção mais comprometida, por conta de todos os problemas que a safra 23 e 24 proporcionou, preços ruins também, e com isso, prejudicou todas as condições, já de um plantio de milho, que, no fim das contas, se revelou, se revelou problemático, porque o calor está excessivo, especialmente no norte do estado de São Paulo, e a seca, que, embora seja sazonal, está pior do que nos últimos anos. Conclusão, muita gente deixou terra descoberta aí, ou no máximo, com uma cobertura, e ele, o Marcos Faleiro, como ele acabou de falar, já passou a grade, porque não vai esperar para colher, botar a colheitadeira, para o milho, que não vai render. É isso aí. Ele vai para café, mas na frente lá. Muito obrigado, o Clube Tempo e Dinheiro, fica por aqui. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta. Até lá.